Música Acabo de chegar à cidade do Namib, esta província que inicialmente foi chamada de Moçambdes, o nome do antigo general de Angola, o Barão de Moçambdes, é o terceiro maior porto de Angola depois de Luanda e Lovite. É sem dúvida um dos pontos mais privilegiados do país, porque tem mar, deserto, savana e um clima que é considerado um dos melhores da costa litoral de Angola. E não é por acaso que este aeroporto tem o nome de Yuri Gagarini, que foi o primeiro homem a viajar no espaço. Venha comigo conhecer esta maravilhosa cidade. O Namib é de veras impressionante, parece uma instância de férias. Com o mar mesmo ao pé, é povoada por vivendas em ruas perpendiculares. Este é o seu programa de viagens. Música Esta é a fortaleza de São Fernando, o antigo forte que defendia a cidade dos invasores. Foi fundada em 1844 pelo antigo governador-geral de Angola, Manuel Eutério Malheiros. Era neste local que se juntavam os escravos e depois seguiam-nos os navios negreiros para o exterior. Tanto antes que me esqueça, que de origem nem sou norte-americano. Tanto antes que me esqueça, que de origem nem sou norte-americano. Música Oh filha alheia, a minha Palestina Oh filha alheia, a minha Palestina Oh bomba tonia, lá na Coreia Este é o mercado mais antigo do navio. Chama-se Mercado Municipal e foi inaugurado em 1951. Desde a data que abre diariamente, das 8 às 18h30. Aqui podemos encontrar vários produtos à venda, mas nada melhor do que constatarmos os factos. A saia daí. Música Este é o Museu Provincial do Nami. É o único na cidade e em toda a província. Está aberto desde 1977 e aqui podemos encontrar elementos de antropologia, etnográficos e conhecer um pouco do que foi a história colonial em Angola. Música 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 A nossa viagem passa por conhecer também as salinas do Namib. Esta onde estou chama-se Boa Vista e já existe há mais de 50 anos. O sal que aqui se produz é distribuído e consumido por todo o país. De qualquer forma, eu vou tentar obter mais informação. Estamos perante uma das salinas do Namib. O Namib tem sete salinas e essa é uma delas, é chamada Boa Vista. O nosso sal é um sal chamado sal marinho. Nós produzimos através da matéria-prima que é o nosso Atlântico. O Namib é privilegiado porque não tem grandes quedas plurimétricas. Quanto tempo demora a evaporação? O tempo do verão, por exemplo, podemos demorar entre seis a dez dias. No tempo atual que estamos a viver, o tempo do frio, oscilamos entre os 25 a 40 dias. Bem, então eu posso agora também ensacar? Pode, sim, será um proveito. Ajuda a senhora a ensacar. Ajuda a senhora a ensacar. Eu estou no meio do deserto e, por incrível que pareça, encontrei água, um lago, um verdadeiro oásis. Devido à erosão natural, as rochas fizeram a forma de um arco. E este local é considerado pelos nativos do Namib o arco. O símbolo da província do Namib é a Belvich Amirápolis. Só existe no Namib, na Namíbia e em Angola. É uma planta rasteira, formada por um calo linhoso que não cresce. As suas folhas absorvem a umidade do ar e têm forma de fita larga que continua a crescer durante toda a vida da planta. Devido ao seu lento crescimento e as suas características únicas, a Belvich é considerada uma espécie em extinção. Sendo que esta planta pode durar mais de 100 anos e só as fêmeas se reproduzem. Bem, temos aqui uma pequena tribo e tem comigo o Soba. Muito boa tarde. Tudo bem? Obrigado. Bem, estes aqui é que são os Mucubais, é verdade. O que é que nos pode dizer acerca deste povo? Os Mucubais, por agora, no outro sítio, são através dos bois, são os pastores dos bois. Sim, não pode ficar em um lugar porque, de vez, quando aqui não tem capim, eles mudam, faz sempre a mudação do coiso. Costumam plantar o quê? A única coisa que os Mucubais, mais que produzem, só é milho e essas coisas, macundes, feijão macundes. Quais são as alturas que o povo Mucubais festeja, se reúne para fazer os rituais? Bem, eles fazem assim, se aparecem neles, só no dia de matar os bois. Agora, se o outro tem cinco cabeças para matar, então você tem que convidar toda a família. Aqueles também que tem os bois, os ricos, chegam nesse dia, pronto, chamam-se, eles matam e passam o dia a comer carne. Assim, acabou. A festa já acabou. Depois de acabar, cada pessoa vai na casa dele. Se Soba vem daqui. Esta é senhora ou é menina? Esta é senhora. Esta é senhora por quê? Ela é senhora já porque já é mais velha, já se meteram isto aqui. Esta coisa aqui nas mamas, significa o quê? Esta significa, quer dizer, ela já tem filho. Ah, já tem filho. É mesmo visto em Mucubais. Aqui temos esta menina, que não tem esse cinto aqui que atravessa na mama, tem esse colar assim. Esta assim ainda é uma menina ainda que não tem um... Quer dizer, ele pode se casar, ainda é uma menina que não tem filho, não tem nada. Sim. Então é uma menina pura. Pura, sim. Mas esta é uma menina, já tem filho. Já tem filho? Já, já. E quem é que escolhe o namorado? Ele mesmo é que escolhe. Se ela quiser só namorar, ela pode escolher? Sim, se é namorado, também não vai se ver. Eles vão se namorar mesmo escondidos, escondidos, e depois só vai ver que tem barriga. Ah, e eu também ouvi falar com você, Soba já tem quatro mulheres. Eu tenho, sim. Ah, é? E os homens podem ter quantas mulheres? Bem, o homem pode só ter uma mulher, homem e marido. As mulheres podem ter só um homem. Mas se você não fazer isso, a senhora ninguém aceita, começa a fazer pouco. Ah, tem que estar cortado? Sim, senhora. Se não tiver cortado, a senhora vai fugir. Ah, nada. Se não tiver cortado, ninguém já começa a fugir. Basta se falar de dizer se ali não foi cortado, ela foge. Aí começam a se combinar com essa mulher, se a senhora não foi cortada. E aí, senhora, se a senhora não foi cortada, ela foi cortada. E aí, senhora, se a senhora não foi cortada, ela 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 foi cortada, ela